Olá, eu sou a Mariana Rocha e vou guiar você em uma prática de amor e bondade. Agora, vamos nos preparar para a nossa meditação. Fique em uma posição confortável. Se estiver sentado em uma cadeira, coloque a planta dos pés no chão, então, mantenha sua coluna reta, mas relaxada, sustentada sobre o seu quadril. Feche seus olhos e traga sua atenção para a respiração e apenas respire uma respiração profunda e tranquila. E sempre que você se encontrar distraído por pensamentos, barulhos ou sensações físicas, simplesmente retorne sua atenção à prática. Você vai ouvir um sino suave no começo e no final da meditação. Vamos começar? Peço que você imagine alguém a quem você quer bem. Uma pessoa que é fácil de amar e com quem é fácil se preocupar. Pode ser um familiar, pode ser um de seus filhos, um pai, uma mãe. Um parente que está envelhecendo, um avô, um amigo íntimo. Escolha alguém que seja fácil de amar. Para alguns, pode ser até um animal de estimação querido. Pense nessa pessoa, nesse seu ente querido. Sinta sua presença e preste atenção em qualquer sentimento agradável que se forma dentro de você, enquanto você pensa nessa pessoa. Então imagine que você é essa pessoa. E veja como é fácil reconhecer que ela tem a mesma aspiração, a felicidade genuína que você também tem. Agora, traga à mente outra pessoa. Alguém que você conhece, mas com quem não teve um contato significativo. Com quem não tem qualquer sensação especial de proximidade. Pense em alguém que você vê com muita frequência. Pode ser um colega do trabalho, alguém da sua classe. Talvez o porteiro do seu prédio. Ou alguém que trabalhe num café que você passa diariamente. Ao prestar atenção nos sentimentos que surgem em você, enquanto visualiza essa pessoa. Veja como eles podem ser muito diferentes daqueles que sentimos por alguém que amamos. Em geral, não nos damos o trabalho de pensar se aquela pessoa está feliz ou não. E mesmo quando interagimos com ela, não pensamos muito na sua situação. Conseguimos o que estávamos querendo e seguimos adiante. Mas agora, tente imaginar que você é essa pessoa. Imagine a sua vida, suas esperanças e seus medos. Reconheça a semelhança profunda entre você e essa pessoa no nível humano mais fundamental. E reflita. Assim como eu, ela deseja alcançar a felicidade e evitar até mesmo o mais leve sofrimento. Depois, traga a mente uma pessoa com a qual possa ter tido algum problema. Alguém que te irrita ou te perturba. Que lhe tenha feito algum mal. Ou que se satisfaz com o seu infortúnio. Visualize essa pessoa diante de você. Se experimentar qualquer sentimento desconfortável, apenas preste atenção a ele. Você pode até se lembrar de interações dolorosas com essa pessoa. De como se sentiu com os sentimentos ruins que brotaram nessa ocasião. Não reprima os sentimentos nem os reforce tentando lembrar detalhes dessas trocas. Agora, coloque-se por um momento no lugar dessa pessoa. Reconhecendo que ela é objeto de profunda preocupação para alguém. Ela pode ser um pai, ou um marido, um filho, ou um amigo querido. Reconheça que essa pessoa tem a mesma aspiração fundamental, a felicidade que você tem. Deixe que sua mente permaneça um pouco nessa consciência. Reconheça que ela é formada. Reconheça que essa pessoa que não vai fazer. Se inscreva no canal. Agora, visualize essas três pessoas, as pessoas juntas diante de você e reflita sobre o fato delas igualmente partilharem o desejo de alcançar a felicidade e de se libertar do sofrimento. Nesse nível, não há diferença entre elas. Nesse ponto fundamental, são todas exatamente iguais. Veja se você consegue se identificar com cada uma delas a partir dessa perspectiva. A partir dessa perspectiva, dessa base de aspiração à felicidade que todos partilhamos. Essa aspiração à felicidade e o desejo de superar o sofrimento são um elo em comum que nos une a todos os outros seres. Deixe sua mente permanecer nessa consciência por um tempo. Com esse reconhecimento profundo de que o desejo de felicidade e de superação do sofrimento é comum a todos nós, repita em silêncio esta frase. Assim como eu, todos os outros aspiram à felicidade e desejam superar o sofrimento. Assim como eu, todos os outros aspiram à felicidade e desejam superar o sofrimento. Assim como eu, todos os outros aspiram à felicidade e desejam superar o sofrimento. Assim como eu, todos os outros aspiram à felicidade e desejam superar o sofrimento. Antes de se despedir de cada uma das pessoas, repita silenciosamente as seguintes frases. Que você seja livre da dor e do sofrimento. Que você seja livre da dor e do sofrimento. Que você seja livre do medo e da ansiedade. Que você seja livre da dor e do sofrimento. Que você seja livre da dor e do sofrimento. Que você seja livre da dor e do sofrimento. Que você seja livre do medo e da ansiedade. Que você experimente paz e alegria. Que você seja livre da dor e do sofrimento. E quando? Mantenha-se relaxado. Inspirando e expirando devagar. No seu tempo, no seu ritmo. E quando se sentir confortável, gentilmente, pode abrir os olhos. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta.